Vem cá, me fala tua idade, é maior dezoito? Vem cá, me fala tua idade, é maior dezoito? Posso fazer uma pergunta indiscreta? Já tá dando a pepeca? Oi? Já tá dando a pepeca? Se não deu, tu vai dar hoje, que o menor te atravesse aí! Já tá dando a pepeca? Já tá dando a pepeca? Já tá dando a pepeca? Aê mulher, aê mulher, vem cá, me fala tua idade, é maior dezoito? Posso fazer uma pergunta indiscreta? Já tá dando a pepeca? Já tá dando a xereca? Já tá dando a pepeca? Aê mulher, se não deu, tu vai dar hoje, que o menor te atravesse aí! Não deu, tu vai dar hoje, que o brisola te atravesse aí! Já tá dando a pepeca? 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 Vem cá, me fala a tua idade, é maior dezoito Posso fazer uma pergunta indiscreta? Já tá dando a pepeca? Já tá dando a pepeca? Aê mulher, se não deu tu vai dar hoje, que o menor te atravessa Não deu tu vai dar hoje, que o brisola te atravessa E aí, já tá dando a pepeca? Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar? Então pense, mas chupa a minha rola Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Esse é o meu mano Ayrton Silva O cara mais chave do interior de São Paulo